Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui, mais uma que o canal está trazendo na frente dos outros. Coloca a imagem aí produção, vamos fazer um pedidinho só para deixar comentários, tá? Algum tempo atrás houve um problema com a Norto, a Jong-Cheng fez um acordo com a Norto, mas a Norto foi vendida e adquirida pela TVS, e a TVS não cumpriu parte do acordo. O acordo seria que a Norto projetaria dois motores, aí está um, e a Cyclone, ou a Jong-Cheng, faria as motocicletas. Aí está a Naked, que estão mostrando o registro da patente, mas eu acredito que venha com a marca da Cyclone, e não com a marca RX da Norto. Eu vou mostrar motocicletas prontas, aí está o outro lado do registro da patente. Mas eu vou mostrar a Atlas Ranger, e a Atlas simplesmente, uma Scrambler, e uma para uma Naked, para andar no asfalto. Aí é só o desenho, mas essas motocicletas foram apresentadas no salão de Milão, e num salão chinês há algum tempo atrás, e a Trifon acusou o golpe, e acelerou o lançamento da sua Tridente 660. Aí está a Atlas Ranger, e vamos ver também a Atlas comum. Ou seja, essa aí é para andar no asfalto, um pneu de uso misto, suspensão dianteira invertida da Caiaba, era um motor bicilíndrico de 71 cavalos a 8.500 rpm, e 42 Nm a 7.000 rpm. A primeira é uma Scrambler, e a segunda é uma Naked. Simplesmente essas motocicletas estavam prontas, como a Norton foi adquirida pela TVS, o acordo simplesmente morreu. E vamos mostrar uma terceira motocicleta que usaria esse motor 650. É uma Sport Light de 650 cilindrada. Essa motocicleta não era fabricada pela Jong-Shane, era fabricada pela própria Norton. A Norton só ia pegar o motor importado. Esse motor fazia parte do pacote com a Jong-Shane, mas não foi executado. Antes disso, o acordo foi desfeito. Essa motocicleta, e esse motor, aí está, o motor de 200 HP, 130 Nm, 1.200 cm³. Não foi cumprida. Essa motocicleta foi lançada, mas esse motor, feito pela Jong-Shane, não foi executado. Simplesmente essa motocicleta foi o que ganhou uma corrida na Ilha de Man. Muito bonita, muito potente, mas não saiu do papel por parte da Jong-Shane. Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário, se inscreve no canal que fortalece de coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.